Beats que fazem pensar em decepções e atirar tudo pra letra Essas tretas tocam fundo, fazem um gajo virar poeta Caneta aperta a medida que o sofrimento aumenta Mas o malta enfrenta e se sou mais um bifo pra imenta Beats que fazem pensar na tua infância Relevância da esperança, quando a realidade cansa A pança cheia não depende da bonança Nada ultrapassa a ingenuidade da criança Beats que fazem pensar em amizades Sem datas de aspiração, apesar das saudades Que te fazem compor verdades Mambos intemporais que vêm da vasta Não são capazes de quebrar nunca mais O tanto faz, nunca traz a paz Traz mais do que a malta traz Chamava de camuflagem, amava mas sem mostrar Beats que fazem pensar que desistir não é opção Enquanto houver alguém a ouvir Enquanto houver alguém a rir Enquanto houver alguém aqui Interessado no que eu tenho a cuspir Beats que fazem insistir Beats que fazem me lembrar Porquê que eu estou aqui Saudades sou A tal quer do que reira dos meus reis E curvas tal me vê Lembranças sou Cobranças no E aos haters o que direi Aceita pra não doer E tu que medo é esse Vá toca viver Sem medo de ser Abestupido E tu és Uma força Que reforce Tudo o que eu Creio Beats que fazem lembrar de emoções e frustrações Opções e impressões Poeticões que te recordam situações Explicações nem sempre justificam intenções Então bastam tons para descrever o que se passa em corações Beats que fazem-vos expressar com alegria Vitórias e conquistas alcançadas todos os dias Não somos os favoritos nessas lutas diárias Então uma vitória nossa é como vencer a batalha Eles não ganham-nos no top pois não servimos de elite Para piorar temos as vozes nas streets e nos beats Eles não gostam de nós pois não seguimos pedintes Conquistamos no Oz mas para os dias seguintes Isso não é só por nós é para famílias e kids Que hoje nos tem como heróis não de falidas e mitos Que não são estrelas de rock mas salvam vida com aquilo Que desempenham em prol do que acreditam ser digno Beats que falam por nós pelos meus niggas e tios Beats que dão suporte quando precisamos ser ouvidos Beats que acolhem as vozes de quem acredita em coletivo Que a missão é agora enquanto estivermos vivos Beats que acolhem as vozes de quem acredita em coletivo Beats que acolhem as vozes de quem acredita em coletivo O que hoje sou e pra onde vou É muito mais que citações Vai muito além das situações E tu, que medo é esse? Vá, toca viver Sem medo de ser a besta E tu és uma força que reforce tudo o que eu creio Vá, toca viver Sem medo de ser a besta